Assim que perdeu o emprego, Sheila ficou preocupada com as finanças. Fiquei muito preocupada porque eu ia ficar sem renda, né? E aí viriam as contas, as contas a pagar, e eu não saberia o que fazer. Para não correr o risco de ficar com uma dívida enorme, ela começou a vender cosméticos. Começou a suplir minha necessidade, porque na empresa na qual eu trabalhei há seis anos não me pagou, infelizmente. E eu tive que procurar um outro ramo. O meu nome já estava sujo e eu tive que procurar algo a fazer para não deixar sujar ainda mais. Por conta da crise econômica e do desemprego, muitos brasileiros ainda não conseguiram voltar ao mercado. Sem emprego, o dinheiro fica escasso e as contas começam a atrasar, aumentando assim o índice de inadimplência. Uma pesquisa realizada pela Boa Vista SPC apontou que 45% dos entrevistados alegaram estar com nome sujo por falta de renda ocasionada pelo desemprego. Em segundo lugar, o descontrole financeiro apareceu como motivo das dívidas, seguido de gastos acima da média salarial. Se quando se espera que o produto interno bruto da economia do Brasil crescesse, chegasse quase que a 3%, quando a economia cresce, obviamente gera emprego. Mas se a economia realmente não vai crescer nesse índice que estava previsto, obviamente que não vai gerar aquele montante de emprego necessário para reduzir isso. Para evitar o transtorno, a melhor forma de prevenir as dívidas é organizar as finanças. O primeiro passo é a pessoa tomar consciência que está realmente no alto índice de inadimplência. Pagar os seus planos de saúde, matéria escolar, escolar. Se já estiver inadimplente, com calma, redistribua as dívidas. No cheque especial, no cartão de crédito, as taxas de juros são altíssimas. Ele pode pegar um empréstimo consignado, que realmente a taxa de juros é bem menor, mas pagar isso. Ele não pode pegar esse empréstimo e não pagar. Ele tem que pagar e fazer o melhor controle da sua vida financeira, senão ele vai ficar sempre endividado.